André aqui, e desta vez para mais um vídeo de Boruto. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 500 likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Inscrito o mito de sininho ativado, não perde vídeos inéditos do canal. Além disso, isso nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Capítulo 67, Fenda. Boruto ainda está deitado. Naruto imediatamente vai em direção ao seu filho. Ele pega Boruto em seus braços e se levanta. Enquanto isso, Kawaki está olhando para os dois. Na continuação, Kodi começa a falar com Eida. Ele aponta que não imaginava que isso pudesse acontecer. Eida alerta que Boruto era um importante sacrifício para cultivar a árvore divina. Ela quer saber o que o líder de Kara vai fazer se Boruto morrer. Kodi afirma que não há nada que ele possa fazer. Kawaki recuperou seu karma. E ninguém poderia imaginar que ele mataria Boruto. Eida fala para Kodi nem pensar em usar Kawaki como sacrifício. O garoto diz que essa não é uma questão simples. Em breve eles vão conversar sobre isso. Kodi então marca o chão com suas garras. Kawaki toma conhecimento. Os dois trocam uma ideia. A conversa é hostil. Kawaki olha para Kodi. Então o líder de Kara libera Shikamaru. Kodi está tentando escapar em suas marcas de garras. Então Kawaki foca o seu olhar ativado nas marcas de garras. Elas estão começando a encolher. Kodi fica surpreso. Kodi cai no chão. As marcas de garras são muito pequenas e e este é um tamanho que é impossível de usá-las. Kawaki continua andando e se aproxima de Kodi sem dizer uma única palavra. Kodi corta o chão novamente. As marcas de garra encolhem mais uma vez. O líder de Kara parece frustrado. Kawaki se aproxima de Kodi e olha fixamente. Então ele diz. Aspas. Não importa qual entidade ameaçar a vida do sétimo. Eu vou eliminar. Fecha aspas. Kodi transforma o seu braço direito em uma garra e tenta dar um golpe em Kawaki. Este último o bloqueia e imediatamente ele inicia o seu contra-ataque, acertando um soco no rosto do líder de Kara. Enquanto isso, Shikamaru vê Naruto que está segurando Boruto. Naruto está gritando por Boruto, pedindo para ele abrir os olhos. Shikamaru está suando ao ver a condição de Boruto. Ele pede para Naruto se controlar. Esta é uma situação difícil, porém a batalha ainda não acabou. O Hokage está incrédulo com a situação. A cena muda para a batalha entre Kodi e Kawaki. O filho de Naruto avança de uma forma ameaçadora. Kodi aponta que neste ritmo ele vai morrer. Kawaki está carregando uma energia no centro da palma da mão. Ele diz que não terá piedade como aqueles que ousar tentar se opor ao Hokage. Uma enorme explosão engole o campo de batalha. Naruto ainda está carregando o corpo sem vida de Boruto. Shikamaru se prepara para o choque. No entanto, ele vê algo nas nuvens. É o corpo de Kawaki que cai. Shikamaru e Naruto Naruto ficam chocados. As nuvens de poeira começam a se assentar. Kodi está agachado no chão. Ele conseguiu puxar Daemon através da marca de garra que estava situada em sua cabeça. Ada está surpresa com o que acabou de acontecer. Kodi pede desculpas por acordar Daemon, mas graças à habilidade de refletir do menino, Kodi se salvou. Daemon quer saber por que Kodi está lutando. Quem é o inimigo? Kodi apenas empurra Daemon de volta para onde ele veio. Ele diz que é melhor o menino voltar. Ada questiona seu irmão se Kawaki está seguro. O vilão ouve Ada com uma palma da mão direita na orelha. Kawaki ainda está imóvel. Não fez nenhum barulho. Então, como os dois dedos, Kodi toma o pulso de Kawaki. Ele diz a Ada que o seu príncipe está vivo. A garota fica aliviada. Na continuação, ela ameaça Kodi. O líder de Kara admite que em seu atual momento, ele não pode competir com Kawaki. Mas ele vai fazer Amado liberar os seus verdadeiros poderes. Shikamaru procura pelo inimigo, mas Kodi desapareceu em uma marca de garra. Naruto olha para Shikamaru. Ele então vê um Kawaki inconsciente deitado no chão. Shikamaru continua a aconselhar Naruto. Ele está visivelmente estressado. Eles falam sobre Kawaki. Shikamaru aponta que o jovem matou um camarada com suas próprias mãos. Papo vai, papo vem, Naruto questiona se Shikamaru está dizendo que eles devem tentar afastar Kawaki para algum lugar. Shikamaru aponta que não foi isso o que ele quis dizer. Ele continua dizendo que provavelmente haverá alguma reação dentro da aldeia. Naruto diz que Kawaki é um irmão para Boruto. Ele é como família para nós também. Shikamaru questiona se é realmente isso o que o seu amigo sente. Naruto pede para o conselheiro parar. De repente, a mão direita de Boruto começa a se levantar. Boruto bate no peito de Naruto. Os olhos de Boruto começam a se abrir. O seu ferimento parece estar fechando. Boruto agarra a sua camisa e peito onde a sua ferida aberta costumava estar. Há um padrão de karma preto lá agora. Boruto é capaz de se sentar sozinho. De repente, nuvens finas aparecem na frente dele. Momoshiki então aparece. Boruto questiona o que está acontecendo. Momoshiki aponta que se ele perder o seu recipiente, sua alma desaparecerá. O recipiente serve simultaneamente como recipiente para a alma dele também. Ele diz que não pode se dar ao luxo de perder o seu único e precioso vaso. Boruto aperta o peito novamente. Imerso em pensamentos, ele diz. A ferida foi fechada. Momoshiki aponta que Boruto tinha ferimentos graves. Era natural ele morrer. Porém, Momoshiki pôde manipular o padrão de karma. Então, ele o direcionou diretamente para o ferimento de Boruto, para fechá-lo. Momoshiki diz que reviveu Naruto usando uma porção do karma. Aqui ficamos sabendo que o karma do jovem está 82% completo. Momoshiki diz que usou os 18% restante dos dados para salvar Boruto. Boruto questiona o vilão se ele usou componentes que deveriam ser para o seu próprio corpo. Momoshiki confirma. Ele ainda diz que isso significa que ele não pode alcançar a sua reencarnação. O filho de Naruto diz que, nesse caso, ele venceu. Já Momo alerta o garoto para não ser tão arrogante. Momoshiki fala que isso não muda ao fato de que todos os 100% dos dados Otsutsuki foram compactados. Em outras palavras, Boruto é 100% puro. E isso significa que o Genin já madurou para ser o sacrifício vivo da Jubi. E que Kodi já sabe disso. A cena muda para Aida. Kodi está com ela. A mulher questiona o rapaz sobre amado. O cientista está protegido bem no centro de Konoha. Ela questiona o líder de cara. O que ele planeja fazer? Kodi diz a Aida que isso não será um problema e que ele já fez alguns preparativos. Fim do capítulo. E pra você que curte o meu trabalho e tem condições de ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Comum valor a partir de R$ 1,99 por mês. Isso dá mais ou menos sete centavos por dia. Você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Clique no botão azul Seja Membro e venha fazer parte do meu time. Legal! Bem louco! Se você chegou até esta parte do vídeo é bem provável que gostou do que viu. Então eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever no canal. Clique no botão de se inscrever e venha fazer parte da minha família. Além de me dar aquela moral monstro para continuar produzindo conteúdos cada vez mais top como esse, você não perde nenhuma novidade do Universo Boruto. Clique no botão de se inscrever e venha fazer parte do meu time. Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!